Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bivou comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje, eu vou estar trazendo pra todos vocês o FIFA 19 para a antiga geração, pessoal. Bom, como vocês sabem, como eu já falei no vídeo de ontem, eu ainda não consegui o jogo, então eu não vou estar jogando ele, mas como eu não vi nada sobre o jogo ainda, eu não vi nenhum vídeo, nem joguei, eu vou estar reagindo a um vídeo de um cara que já está com a versão de FIFA 19, a Legacy Edition, e já está jogando o jogo. Bom, apesar de eu não ter jogado a versão de FIFA 19, a versão de FIFA 18, 17, 16, 15, todas elas eu joguei bastante, então mesmo sem jogar e só observando a gameplay do jogo, eu vou sim poder citar algumas mudanças que tiveram dentro do jogo. Só lembrando que eu recomendo que vocês vão lá e se inscrevam no canal do Rubens e Ama, que é ele que está com a gameplay do FIFA 19, está jogando, então se você queira ver mais gameplays de FIFA 19 da antiga geração, se inscreve lá no canal dele, mano. Eu vou estar deixando aqui no primeiro link na descrição, e é o vídeo dele que eu vou estar reagindo pra vocês. O vídeo dele é comentado, só que eu não vou deixar os comentários deles pra não se confundir com o meu, então eu vou ir ouvindo o comentário dele, eu vou ir citando algumas coisas que ele vai falando que seja importante, eu também vou dar a minha opinião sobre a gameplay do jogo. Então vamos sem enrolar, vamos lá dar play, vocês também já vão ficar aí com a gameplay do jogo, quero opinar vocês aqui nos comentários o que vocês acham, mas assim que eu conseguir o jogo para a antiga geração, eu vou sim tentar trazer mais alguns vídeos sobre ele, o modo carreira jogador, o modo carreira treinador, o draft, mesmo não tendo nenhuma mudança, eu vou tentar, caso vocês queiram, estar testando algum desses modos. E vamos lá galera, vamos dar play aqui, vamos ver como é que está o jogo na antiga geração, então bora lá. Bom galera, só lembrando que eu acabei de voltar da academia, então eu tô muito cansado mesmo, velho, tô até com fome, tô... não sei se eu soltar algumas besteiras aqui, é por causa disso, tô muito cansado mesmo, velho. Então vocês não tem nada a ver com isso, mano, vamos lá, vamos dar play aqui na gameplay e vamos ver como é que está. Bom, aparentemente a primeira tela, né, normal, FIFA 19, ok. Bom, a linguagem, na verdade é a mesma coisa, só muda o fundo, né, o fundo azul agora dessa vez. Bom, eles incluíram a nova transição do FIFA 19, nada muito, nada muito surreal. Ok, a tela de start é a mesma coisa dos últimos anos, dá pra ver a Leitec tem 2017, Electronic Arts. Exatamente, eu não sei o porquê tem isso, mas beleza, o resto da tela é tudo a mesma coisa, só muda o layout, o mesmo design do FIFA 19 atualizado. Até o bagulho salvar ali, o ícone salvar é a mesma coisa. Aparentemente não tem nada muito diferente, né galera? Bom, é o que nós todos já esperávamos, né, vamos ir prosseguindo. Bom, aí está a tela de start. Exatamente quase a mesma coisa do FIFA 18, pessoal, mas beleza. É claro que eu não vou dar muita minha opinião sobre o jogo, porque eu já falei isso em dois vídeos passados, então eu recomendo que vocês vejam. Esse daqui eu vou falar mais sobre a gameplay, sobre a gameplay, só que tipo, nos vídeos passados eu falei coisas que eu achava que teria, mas no vídeo de hoje será mais um vídeo pra eu analisar realmente a gameplay do jogo, velho. Vamos cravar se a gameplay mudou alguma coisa ou não. Bom, galera, pelo que ele está falando, essa versão ainda não saiu a atualização, então está, aparentemente os elencos, os uniformes estão um pouco antigos. O menu é a mesma coisa, não tem nenhuma nova opção, na verdade eles só mudaram as cores e o fundo do menu, aparentemente, ó, não tem nenhuma nova opção. É que ele também não está conectado nos servidores, então não dá pra ver o que tem no modo online, mas aparentemente é a mesma coisa do FIFA 18. Bom, galera, ele está mostrando as opções de jogo que não tem nenhuma nova opção, acredito que a câmera também não, velho. A câmera aparentemente nenhuma nova foi adicionada, ó lá, coop, panorâmica, transmissão melhorada, dinâmica. É, eu acho que não tem nenhuma nova, pessoal, como eu já falei no vídeo de ontem que eu achei que teria as novas câmeras, a nova imersão de câmera, aparentemente isso também não tem. Beleza, português e inglês tem as opções que tem no... na antiga geração, na narração do jogo, beleza, só tem... É, a mesma pegada do FIFA 18 também, até agora eu não vi nenhuma, absolutamente nenhuma mudança mesmo, pessoal. É claro, não tem como falar que a mudança das cores do menu e o fundo, o background do menu, também não tem como falar que isso é novidade, né, cara? Porque de resto, nada, nada, nada mesmo, mano. Bom, vamos lá, ele mostrou, eu dei um geral nas opções, aqui eu pulei um pouco para vocês, porque é a mesma coisa do FIFA 18, então vamos dar uma olhada aqui, ó. Aparentemente é a mesma coisa, só eles deram uma mudada nas imagens dos menus, beleza. Bom, jogo rápido, vamos lá, vamos ver o que muda, velho, que até agora nada, mano. Bom, aí brasileirão, eu não vi se tem a Liga Chinesa ainda, mas algumas pessoas falaram que a Liga Chinesa também não está presente no jogo, cara. É, a Liga Chinesa não está, ele passou pelo CL e não apareceu a China, mas beleza, vamos dar uma olhada. Champions League também não tem, pessoal, está ainda como Champions Cup, que sacanagem, né, cara? Nenhum nome do campeonato, eles mudaram, nada novo, mano. Só os times brasileiros, que estão genéricos também, não sei porque que ele vai selecionar, mano, mas beleza, vamos lá. Os uniformes, os uniformes estão atualizados pelo menos, é o mínimo, né, cara? Os uniformes estão atualizados. Bom, vamos lá, então. Olha lá, os times estão genéricos, não tem por que ele jogar com os times genéricos, né, cara? Não tem graça. Beleza, os estádios, aparentemente, também, pelo que eu vi, não tem nenhum estádio novo, mano. Pelo amor de Deus, cara. Tem Fort Bridge, Stoke City, FC Stade... É que eu não me lembro de cabeça os estádios que estavam presentes na antiga geração, porque... Eu não joguei muito o FIFA 18 na antiga geração, então eu não sei de cabeça quais são os estádios, mas eu sei quais estádios que foram incluídos do FIFA 19 até agora. Eu não sei se algum desses foram incluídos, galera. Teve o estádio do Dallas United, teve os estádios da Liga Santander espanhola, mas até agora eu não vi ali também. Bom, ele vai começar a partida, galera. Aparentemente, pelo que me parece, ele não sabe que os elencos do Brasileirão estão genéricos, né, mano? Mas tudo bem, vamos lá. Bom, aí está aquela tela de treinamento antes da partida, ok? Mas vamos lá, velho. Vamos lá dar uma olhada quando ele entrar na partida. Nós vamos poder analisar um pouco mais os gráficos. Aparentemente, o gráfico está a mesma coisa, mas bora lá, velho. Olha, Liga do Brasil, essa transição também não mudou absolutamente nada. Gráficos, placar também não mudou absolutamente nada, mas vamos lá. Pelo menos esse estádio eu não me lembro de ter visto no FIFA 18 na antiga geração. Se for novidade, deixe aqui nos comentários, ok, galera? Eu não sei se tinha um estádio do West Brom. Eu não me lembro, eu não me lembro, mas pelo menos se eles incluíram alguns novos estádios, isso é legal. Acho difícil, né, cara? Mas os gráficos, aparentemente, nenhuma alteração. Vamos dar uma olhada na gameplay do jogo, para ver se eles mudaram alguma coisa, velho. Mas vamos lá, os gráficos estão exatamente a mesma coisa. Não dá para perceber nenhuma melhora de textura, pelo menos na qualidade dos jogadores, nas faces. É, aparentemente não tem nenhuma melhora, mano, nos gráficos, pelo que eu estou vendo, velho. Se vocês perceberem algo diferente do que eu estou percebendo, deixe aqui nos comentários. Aí, os elencos genéricos. Bom, galera, tivemos um probleminha aqui com a câmera, mas... Bom, voltei aqui agora. Mano, já se machucou aí também o jogador. Aparentemente nenhuma mudança, mas a câmera também que ele está jogando não ajuda muito, né, velho. Mas foi a melhor gameplay, a melhor gravação que eu consegui achar para trazer para vocês. Porque essa câmera não é câmera muito utilizada, mas já dá para notar que não teve muita alteração. Não sei, tipo, dá para perceber que a movimentação dos jogadores talvez esteja um pouco melhor, né, mano. Mas eu não sei, porque eu não joguei muito o FIFA 18. Eu joguei, na verdade, o FIFA 18 só quando foi lançado na antiga geração. Depois eu deixei um pouco mais de lado. Até vendi o meu console, mano. Então, eu não sei se realmente mudou muita coisa, velho. Olha, ele vai mudar a câmera. Já ajuda para caramba. Vamos lá, vai dar para analisar um pouco melhor a movimentação dos jogadores. Que talvez essa câmera dê um efeito placebo, né, cara. De dar aquela impressão de que a câmera está... Que a movimentação dos jogadores está melhorada, sei lá. Mas vamos dar uma olhada na câmera aqui. Todos nós jogamos mesmo. Bom, de gameplay, galera. Para ser sincero, talvez, talvez tenha mudado alguma coisa, ok? Porque eu percebo mais quando eu estou jogando. Mas pela movimentação e a velocidade dos jogadores talvez esteja um pouco mais rápida, cara. Bom, galera, eu estou achando que mudou alguma coisa assim na questão de gameplay, ok? Vamos lá, tipo, na movimentação dos jogadores, na movimentação de corrida talvez esteja um pouquinho melhorada, cara. Não sei se eles incluíram as novas... Aqueles novos recursos da jogabilidade, mas eu acho que não, né, mano? Mas talvez não esteja exatamente a mesma coisa. Talvez esteja alguma coisa alterada, né? Porque, tipo, a gente só percebe mais mesmo quando eu jogo o jogo, se é que vocês me entendem. Cara, eu não sei se está exatamente a mesma coisa, mas eu quero pedir um de vocês aqui nos comentários. Talvez até a gameplay do jogo esteja um pouco mais rápida. Agora pode fazer o gol, né? Isso. Ó, acho que essa câmera também mudou, galera. Que na hora que tu fizer o gol, dá um zoom, assim, no jogador. Isso, eu tenho certeza que mudou, que isso não tinha, velho. Isso eu acho que tem até na nova geração e na antiga. Isso eles incluíram, essa nova câmera. Bom, interessante. A movimentação da rede é a mesma coisa. Bom, galera, eu vou fazer um corte mais dos melhores momentos, ok? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, cara. Bom, galera, eu não tô tendo mais muito do que opinar, que eu não tô percebendo muitas coisas novas, sabe? A movimentação dos jogadores talvez esteja um pouco melhorada, sabe? Mas eu acho que não. Talvez seja só a impressão, seja só a impressão minha. Mas eu quero opinar de você que joga bem mais do que eu aqui nos comentários. Será que você acha que tá bem melhor ou não, cara? Porque eu não joguei muito. Eu joguei, tipo, eu joguei muito nas minhas antigas. Mas agora, de um tempo pra cá, eu tenho deixado um pouco mais de lado. Então eu não tenho muito o que opinar. É claro que a gente percebe bem mais quando a gente joga o jogo e não quando vê as outras pessoas jogando. Mas na qualidade, na movimentação dos jogadores, até nas novas animações, talvez esteja um pouco melhor. De comemoração e tal, mas eu não percebi nenhuma nova. Então, talvez isso também seja a mesma coisa. A única coisa que eu percebi melhor é a movimentação dos jogadores e, é claro, os novos uniformes incluídos. E também aquela câmera lá na hora que você faz o gol, que ela dá um zoom no jogador. Isso eu percebi que não tinha na antiga geração. Esse estádio também do West Brom, eu não sei se tinha, mas talvez tinha. Hoje eu fiz eles terem incluído algum estádio novo. Mas eu queria muito que eles escolhessem um PSG, um Barcelona, um Real Madrid, que daria bem melhor pra gente analisar as faces dos jogadores, cara. Tipo, escolher dois times que tenham os todos os jogadores genéricos não é legal. Ah, bom, tá acabando o vídeo, galera. Só vai mostrar o primeiro tempo mesmo. Acho que acredito que deu pra vocês darem uma boa analisada. Eu, sinceramente, só percebi essas coisas novas. Eu não sei se todas as faces serão incluídas pra muitas pessoas. Segundo muitas pessoas, muitas poucas faces serão incluídas, se é que vocês me entendem. É que todas aquelas novas faces, tipo a do Mbappé, tem algumas outras novas faces que eles também incluíram. Tipo, do Casemiro, sabe? Muitas pessoas disseram que essas faces não viram apenas a do Neymar, dos principais jogadores mesmo. Não que o Casemiro e tal, o Mbappé não seja um dos principais jogadores, mas os garotos propagandas, é que vocês me entendem. E, por exemplo, a face do Mbappé mudou muito pouco do ano passado pra cá. Ele não mudou o seu estilo. Então, pelo que me falaram, eles manterão essas faces para a antiga geração, a mesma do FIFA 18. Porque não tem muita alteração no visual dele. Eles só melhoraram a qualidade para a nova geração, mas pra antiga permanecerá a mesma coisa. Só que o do Neymar está muito pouco parecido, então eles mudaram, sim, a face completa com o cabelo do Neymar, sim. E, tipo, da face Cristiano Ronaldo, por exemplo, que eles devem sim ter incluído uma face nova com o novo penteado e o novo cabelo. Pra antiga geração, continuará a mesma do FIFA 18. Espero que vocês tenham entendido, né, galera? Eu vou ficando por aqui. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários se vocês curtiram ou não curtiram o FIFA 19 na antiga geração. Então, sinceramente, não é nada mais do que eu esperava. Eu realmente esperava uma Legacy Edition mesmo nesse esquema. Eu quero saber se vocês vão comprar ou não o jogo, né, cara? Mas qualquer coisa, se você pensa em comprar o jogo pra nova ou pra antiga geração, eu recomendo que vocês comprem o link que eu estou deixando aqui na descrição da Nova Lega Games. Lá tem o menor preço, também em loja de confiança, então vai lá que vale muito a pena. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima. Falou! Tchau, 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 tchau.